Você gostaria de ter o abdômen trincado? Se sim, você está no vídeo certo, porque até o final desse vídeo, esses dez minutinhos, vão te deixar com um treinamento completo para isso, fora algumas dicas fundamentais. Tudo de graça, portanto clica no gostei, se inscreva aqui no canal, e vamos para o nosso primeiro exercício. Mas antes desse primeiro exercício, temos que lembrar que o abdômen pode ser dividido em três grandes grupos pelo menos, então supra, infra e quadrado lombar, ou simplesmente oblicos. Tem algo que é muito legal falar, eu convido você a contrair só o seu oblíquo direito, você vai perceber que quando você tenta contrair o oblíquo direito, você contrai o supra, o infra, enfim, o abdômen é um músculo só, então você vai contrair inteiro. Portanto, quando você faz o supra, você trabalha tudo, quando você faz o infra, você trabalha tudo, e quando você faz o oblíquo, você trabalha tudo. Portanto, na hora de estruturar um treinamento, a gente precisa lembrar disso, e os músculos que são mais importantes da gente trabalhar, vai ser o supra e o infra, porque justamente o oblíquo demais, sem o supra forte, dá um aspecto estranho. Por quê? Porque fica muito grande aqui, e aqui não tem nada, fica para dentro, então a gente vai focar mais no supra e no infra, para ter um abdômen trincado, que seja bonito, porque não basta ser só definido, tem que ser proporcional. Algumas considerações, Leandro Twin, o meu abdômen ele é assim ó, ele é meio abdômen do Jay Cutler, ele é meio torto. Pessoal, não tem essa, isso é um desenho anatômico, isso você não tem como mudar, mas acredite, eu tenho certeza de que se você não é alguém que acompanha muito, quando viu a foto do Jay Cutler aqui, você não viu nada demais, você viu agora que eu falei, que o abdômen dele é torto, mas senão você não tinha visto. Isso são coisas que ninguém repara, porque você está acostumado a ver numa foto, a ver no espelho, mas pensa só, quem está vendo ó, você está aqui de lado, você está andando, você está tranquilo, então aí você vira pra cá, não tem como a pessoa perceber isso, se um braço tem um centímetro maior do que o outro, não tem como a pessoa perceber isso, então fica sossegado nesse ponto, não tem o que fazer, mas também é relevante, tenho certeza que nunca ninguém falou nada, só você mesmo percebeu. O nosso primeiro exercício vai ser o supra, e o supra eu vou indicar você fazer no banco, então de forma livre, um exercício muito bom, construtor de volume muscular no geral. Você pode fazer em qualquer lugar que você tenha um apoio nos seus pés, então caso você queira fazer naquele lugar que faz alongamento, que chama espaldar, beleza, você pode fazer ali, você pode fazer aqui, você pode fazer numa prancha feita só para isso, você pode fazer no supino declinado, não tem problema, eu vou fazer aqui por praticidade, então vou colocar as minhas mãos na minha cabeça, vou olhar para o horizonte, manter uma boa postura e descer reto, suba até em cima, perfeito? O abdômen você não precisa fazer ele de forma acelerada, vou fazer ele super rápido, não, você não precisa fazer de forma curtinha, vou fazer só isso aqui ó, não, você faz bíceps assim, então o abdômen você também vai fazer o movimento completo. Na hora de adicionar carga, nós temos algumas opções, eu devo adicionar carga no abdômen? Sim, por quê? Porque aqui nós vamos fazer cinco séries de doze movimentos, pô Leandro, achei que nós vamos fazer uns cinco de cinquenta, já que é para pegar bem, para queimar né? Não, essa queimação é ácido lático, quebra da glicose sem a presença do oxigênio, isso não é gordura queimando, você precisa construir massa muscular, como é que constrói massa muscular no bíceps? É fazendo três de cinquenta ou três de dez? Três de dez, então no abdômen nós vamos trabalhar com dez, doze movimentos, tá? Mas aí vai ficar muito leve, aí você vai adicionar carga, como é que você vai adicionar carga? Você vai pegar uma anilha, certo? Vou pegar uma pequenininha aqui para demonstração, e vai jogar ela em dois locais distintos, tem um local que é mais fácil, tá? Que é no peitoral, então você pode começar com a anilha apoiada aqui no peitoral, eu não estou apoiando por causa do microfone, tá? Muito bom, só que aí você vai aumentando, aumentando, coloca uma de dois, uma de cinco, uma de dez, uma de vinte, você fala, caramba, eu vou para onde agora? Não tem mais como. Aí você vai colocar atrás da cabeça, atrás da cabeça você muda a força aplicada sobre um eixo, você muda o torque, então vai ficar muito mais pesado, vinte aqui não é igual vinte aqui, então quando você for jogar para trás da cabeça para fazer o exercício, você vai diminuir a carga, então muito provavelmente se você usa vinte quilos aqui, você vai usar cinco ou dez ali atrás, e vai ser suficiente até a falha. Nosso próximo exercício, vamos lá. Nosso segundo exercício vai ser o infra, justamente para trabalhar essa parte de baixo aqui do abdômen. Para trabalhar essa parte de baixo do abdômen, você vai trabalhar com as suas pernas, o que acontece é o seguinte, eu estou aqui nas paralelas, então é um exercício que eu gosto bastante de fazer, ok? Vou apoiar os meus tríceps, tranquilo, posso apoiar as minhas costas, sossegado, não tem problema apoiar as costas, e aí eu vou executar o movimento. O que acontece aqui pessoal? Quem é iniciante, ou está com muito sobrepeso, vai acontecer de falhar o braço antes do abdômen, então do mesmo jeito que a gente não quer, que a nossa pegada abre no encolhimento, que a gente quer a falha do trapézio, a gente não quer aqui, que aconteça uma falha dos braços, antes do abdômen, que é o músculo-alvo. Inclusive, Leandro, você faz negócio de pegada, aí eu tenho esse problema, sempre que tiver uma dúvida, procura aqui, Leandro Twin mais tema, Leandro Twin pegada, você já vai encontrar esse vídeo. Nesse caso, é um excelente exercício, porém, quando eu vou trabalhar com um indivíduo que não é tão bem condicionado para essa modalidade, eu prefiro muito mais fazer no chão. No chão, eu posiciono as minhas bolsas ao lado do meu corpo, e trago as minhas pernas em direção à minha cabeça, você não precisa descolar a sua lombar do chão, você pode simplesmente fazer o movimento na amplitude máxima, sem descolar. Então, foi, foi, perfeito. Caso você sinta muita dificuldade de fazer aqui, você pode facilitar, colocando as suas mãos, embaixo da sua região dos glúteos, isso vai facilitar o movimento. Perfeito. Um outro ponto, que eu gosto de citar, no de infra, então vamos para lá, que vai ser 5 de 12 também, é você fazer, justamente, no banco reto. Então, nesse banco reto, a gente consegue uma amplitude um pouquinho maior, o que pode ser bem-vindo. Então, veja só, vou segurar aqui, e vou trazer os meus pés, que estão dobrados agora, que muda o meu torque de movimento. Aqui no banco, eu consigo segurar, esse segurar, também ajuda o movimento de infra. Quando eu quero colocar carga no infra, eu vou justamente usar caneleiras. Então, as mesmas caneleiras você vai usar caneleiras dos glúteos, que as meninas usam para fazer 4 apoios, você vai utilizar aqui. Coloca dos dois lados, e faz o movimento. 5 de 10 movimentos novamente. E pode ser feito aí, tranquilamente, duas vezes por semana, nesse modelo de treinamento, ok? Outra coisa que pode ser feito muitas vezes por semana, é justamente, você conferir a playlist de dieta. Porque o abdômen, eu sei que é chato ouvir isso, mas é verdade. O abdômen, ele vai precisar de uma dietinha, para você secar legal, porque senão não vai ter como mostrar ele. Então, faça uma dieta cutting. Confira a playlist de dieta, aqui no canal. Mas antes, clica no gostei, e se inscreva aqui no canal. Agora, que tal conferir nesse vídeo aqui, um compilado de coisas específicas para abdômen definido. Como conquistar o abdômen definido? Então, dieta, treino, exatamente tudo, um manual, passo a passo. clica aqui, e confira esse vídeo. Então, eu vou fazer um vídeo aqui no canal, sobre a próxima, e aí no canal. E aí, gente? E aí. E aí, gente?